Olá, bom dia pra você. Eu sou Mara Kenupi. Hoje é segunda-feira, 30 de setembro. Veja agora os destaques desta edição do Brasil em Dia. Termina hoje o prazo para entrega do Imposto Territorial Rural. São esperadas mais de 5,7 milhões de declarações. Governo lança concurso de vídeo para adolescentes. É o prêmio Hashtag Amor pelo Brasil. E veja também, professores de ciências do ensino fundamental poderão concorrer a quase 4 mil vagas em especialização à distância. Fique com a gente. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro assina logo mais decreto que desobriga órgãos do governo a publicar avisos de licitações e leilões em jornais impressos. A repórter Luciana Colares de Holanda tem mais detalhes pra gente. Bom dia, Luciana. Olá, Mara. Bom dia pra você. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo e nós já estamos aqui na Imprensa Nacional onde vai ser assinado esse decreto. A cerimônia está marcada pra daqui a pouquinho, às 10h30. Com esse novo decreto, basta a publicação dos editais na internet e nos diários oficiais. A medida vale para todas as instituições públicas do governo federal, dos estados e dos municípios. E durante o evento aqui também vai ser apresentada a modernização da Imprensa Nacional. E além desse evento, o presidente Jair Bolsonaro cumpre uma série de compromissos ao longo dessa segunda-feira lá no Palácio do Planalto, pra onde a gente vai ao fim desse evento aqui na Imprensa Nacional. Ele tem encontros com os ministros Paulo Guedes, da Economia, Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União e Abraham Ventralbe, da Educação. E hoje o ministro da Educação anuncia o descontingenciamento de recursos para o Ministério. E por falar em educação, Mara, você confere na reportagem agora como funciona o projeto, o programa Ciência é 10, voltado para professores do ensino fundamental. Vamos ver. O Ciência é 10 é destinado a professores de ciências da rede pública, que dão aulas do sexto ao nono ano. O edital, elaborado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, oferece quase 4 mil vagas e deve beneficiar cerca de 400 mil alunos. O curso de especialização terá carga horária de 480 horas na modalidade de ensino à distância. 19 instituições públicas de ensino superior vão apoiar as atividades em 125 cidades do país. A primeira vez que a gente está trazendo esse tipo de ação para a sala de aula, investindo na capacitação do professor para melhorar lá na ponta os indicadores de educação. O início das aulas está previsto para fevereiro do ano que vem. Os professores serão selecionados por meio de provas e currículos. Quem concluir a especialização receberá certificado do Ministério da Educação. O Ciência é 10 é um dos diversos cursos da Universidade Aberta do Brasil. A seleção será feita pelas próprias universidades parceiras, que são universidades federais e universidades estaduais de renome em todo o Brasil. A gente espera, e nós temos experiência que isso é possível, que o professor mude a sua prática docente. Se o aluno não basta só pegar a mão na massa, ele tem que pensar naquilo que ele está fazendo. É isso aí. Termina hoje o prazo para a declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural. Como o nome já diz, o ITR deve ser entregue anualmente por quem é dono de imóvel rural. Vamos então até São Paulo falar com o repórter Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo, bom dia. Bom dia, Mara, bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Toda pessoa física ou jurídica que seja proprietária ou detentora de qualquer título de um imóvel rural é obrigada a declarar no Imposto Territorial Rural, o ITR. O prazo termina hoje às 23 horas e 59 minutos. Os proprietários devem fazer a declaração pelo computador utilizando o programa ITR 2019 disponível no site da Receita Federal. Esse ano, o proprietário precisa declarar também o número do cadastro ambiental rural que é exigido, por exemplo, para a concessão de crédito por instituições financeiras. O valor é calculado conforme o tamanho da propriedade, sem contar benfeitorias ou mão de obra empregada, independentemente dela ser produtiva ou não. A Receita permite o parcelamento do imposto em até quatro vezes e ele pode ser quitado em qualquer banco. Quem perder o prazo terá de pagar multa de 1% ao mês. Neste ano, o fisco espera receber 5,7 milhões de declarações contra pouco mais de 5,6 milhões entregues no ano passado. Mara. Obrigada, Ricardo. Bom, hashtag amor pelo Brasil. Esse é o nome do prêmio que o Ministério da Cidadania lança para jovens de todo o país. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Tiago Pimenta, do Rio de Janeiro. Bom dia, Tiago. Bom dia, Mara. É uma oportunidade para pessoas de 12 a 18 anos. A campanha hashtag amor pelo Brasil vai premiar 351 vídeos que abordem o tema da promoção da cidadania. Os vídeos devem ser produzidos com o celular e precisam mostrar iniciativas que tenham contribuído para a melhoria de vida dos moradores de qualquer comunidade do Brasil. A seleção vai acontecer em duas etapas. Na primeira, os 12 melhores vídeos de cada estado vão receber 3 mil reais. Na segunda fase, serão distribuídos prêmios que chegam até 20 mil reais. O vídeo precisa ter uma duração entre 1 e 2 minutos. Não pode ter discurso de ódio, discriminatório e também não pode fazer propaganda político-partidária. Depois, é só postar em uma das plataformas gratuitas, como o YouTube ou o Vimeo. As inscrições vão até o dia 12 de novembro no site cultura.gov.br. Barra amor pelo Brasil. Mara. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. Está lançada aí, então, essa proposta. Foi inaugurada em Roraima mais uma etapa da rede de esgoto sanitário de Boa Vista. O trecho vai beneficiar 38 mil pessoas da capital. As obras dessa etapa do sistema de esgoto contaram com cerca de 90 milhões de reais de investimentos do governo federal de um convênio feito com o Ministério do Desenvolvimento Regional e um milhão do governo estadual. Boa Vista passa a contar com mais de 76% da rede de esgoto implantada. Traz um benefício social, por quê? Porque você possibilita a qualidade de vida. Não só para os pais dessas famílias, mas principalmente para as crianças. Porque é uma residência sem esgotamento sanitário. Os residentes, aqueles moradores, estão muito mais susceptíveis a doenças. Com a conclusão dessa etapa das obras, 38 mil pessoas serão beneficiadas em sete bairros de Boa Vista. A expectativa é que até o ano que vem a rede de esgoto da capital tenha mais de mil quilômetros de extensão e atenda a mais de 66 mil casas e comércios. A urbanização aqui do nosso município acaba melhorando a vida de nós, dos animais e tudo mais. Também evita a questão de doenças, de mosquitos também, então só é benefício. No primeiro leilão de rodovias deste ano foi concedido o trecho que liga Goiás a Minas, um corredor estratégico para o escoamento da produção da região. O leilão ocorreu na sede da Bolsa de Valores em São Paulo. A Eco Rodovias venceu os concorrentes com uma tarifa de pedágio no valor de R$ 4,69, um deságio de 33% em relação à proposta inicial do governo. Os 437 quilômetros concedidos das rodovias BR-364 e BR-365 ligam Uberlândia, em Minas Gerais, a Jatai, Goiás. É um corredor importante para a região local, a cidade de Uberlândia, esse triângulo mineiro, é uma região pujante em termos econômicos. A expectativa é que a empresa vencedora invista mais de R$ 4,5 bilhões nos próximos 30 anos em melhorias como a construção de acostamentos e de passarelas de pedestres, a instalação de iluminação e de alças de acesso e, principalmente, a duplicação da pista. Esse foi o 27º leilão promovido pelo governo este ano, o primeiro de rodovias. O Ministério da Infraestrutura informou que já existem mais sete processos de concessão de estradas federais praticamente prontos, previstos para o ano que vem. Estamos trabalhando já na estruturação dos outros projetos, 4.100 quilômetros do Paraná, estamos trabalhando na estruturação de mais 7.200 quilômetros com o BNDES, em rodovias que estão aí espalhadas pelo Brasil inteiro. Agora é lei. As mães lactantes podem amamentar os filhos durante as provas de concursos públicos. Veja na reportagem. Antes da lei, a maioria das bancas de concurso já permitia que as mães amamentassem os filhos no dia da prova, mas faltavam detalhes para garantir a aplicação desse direito. As mães lactantes podem alimentar os bebês de até seis meses de idade a cada intervalo de duas horas por até 30 minutos por filho, sempre acompanhadas de um fiscal. O tempo gasto será compensado durante a realização do exame e as regras valem para todas as etapas de concursos da União. A partir do dia 18 de outubro, essas regras precisam estar bem claras em todos os editais de concursos públicos federais, estipulando inclusive um prazo para que as lactantes decidam se vão ou não exercer esse direito. Se a norma for descumprida, o primeiro passo é procurar a banca examinadora e, se for o caso, acionar a justiça. O que dificilmente será necessário na avaliação deste juiz. Veio garantir algo que já existia pelas comissões de examinadores de concursos públicos. Uma forma inclusive de inclusão da política pública para as lactantes. Ganha a lactante, ganha a sociedade de uma forma geral. Amanda já se prepara para usufruir desse direito. Ela é mãe do pequeno João Miguel, que tem apenas dois meses de vida. Entre uma mamada e outra, ela coloca os estudos em dia. A meta é sim passar num concurso, mas sem enfraquecer o vínculo maternal. Vou levar ele porque é importante, com certeza, essa fase da amamentação e dele estar junto comigo nesse período. A gente quer mostrar para o brasileiro a grandeza da maternidade e como a gente deve proteger a maternidade e proteger a criança e proteger essa relação fundamental inicial da mãe e com a criança. Um trabalho que salva vidas. Você sabia que entre as missões da Força Aérea Brasileira está o transporte de órgãos para transplantes? Veja na reportagem de Cleide Lopes. Hoje foi um dia de muita emoção. A hora que o telefone tocou na minha casa, dizendo que tinha chegado o coração para ela, eu sei que vocês já estavam trabalhando. Então, muito obrigada. A Força Aérea Brasileira sempre fez o trabalho de transporte de órgãos. Mas desde 2017, passou a disponibilizar 24 horas, uma aeronave e 10 tripulantes exclusivamente para o transporte de órgãos. Do início do ano até o último dia 25 de setembro, a FAB foi responsável pelo transporte de 121 órgãos para transplantes. A gente realmente sente o dever cumprido, né? De que uma vida foi salva com o nosso esforço e o nosso trabalho. Era um terror minha vida, né? Hoje eu estou feliz, hoje ando, já trabalho, já posso correr, já posso praticar esporte, né? O trabalho integrado entre as equipes e agilidade no processo de transporte são fundamentais para salvar vidas. Isso porque todo órgão captado possui um período que pode ficar sem a circulação sanguínea. O coração é o órgão que tem o menor tempo, 4 horas. Já os rins podem ficar até 48 horas sem serem irrigados. Por isso, a maioria dos transportes de órgãos são feitos nesse liajete, que tem autonomia e capacidade de deslocamento rápido. A gente tem muito pouco tempo para poder deslocar as equipes, às vezes, deslocar os nossos meios para poder atender esse transporte. Como o dia era de emoção, eu também me emocionei ao reencontrar a pequena Alícia, que hoje, aos 10 anos, carrega no peito um coração que ganhou quando tinha 2 anos. E na época, eu registrei a felicidade do presente recebido. Eu queria agradecer à família e doar meu coraçãozinho. É muita gratidão por essas pessoas que estão aqui. Cada um colaborou um pouquinho para que ela tivesse um novo órgão. Doe órgão salve vidas. Brasil em Dia fica por aqui. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.